Esse é o grupo que trabalha incansavelmente no verão para comer no inverno. Esse é o grupo que trabalha incansavelmente no verão. Esse é o grupo que trabalha incansavelmente no verão. E aí você vê a coordenação. Quando um cansa, aí os outros vão ajudar esse que é mais pesado. Ele tem um lá atrás só para ir ajudando. E o interessante desses trabalhadores é a união. Você vê muitos deles sem estar carregando nada. Mas quando é na subida, na subida eles se ajudam. Vamos ver a aglomeração aqui. Isso aqui é uma subida. Eles estão se ajudando para levar as coisas para cima. Para depois pegar a reta e chegar na casa deles. Então vocês se inscrevam em nosso canal. Deixem seu like. E é isso aí.